E aí, você já escolheu programação para o final de semana? Nós temos a nossa agenda cultural hoje, afinal de contas, hoje é sexta-feira. Vamos ver o que é que vai rolar com a Sharon Amaral. Põe a Sharon Amaral aqui para mim aqui. Boa noite, Sharon, seja bem-vinda. O que é que nós temos para esse final de semana, Sharon? Boa noite, Carlos Caldeira. Boa noite para você que acompanha a programação da RemaTV. Olha, eu venho trazer dicas tanto para você que quer sair para beber, mas para você que também quer algo mais calmo. Fica aí porque eu tenho dicas, viu? O St. Patrick's Day acontece mundialmente no dia 17 de março, viu Caldeira? Hoje, essa festa irlandesa faz referências à cor verde. Então, é tudo da festa, bebidas, comidas, são nas cores verdes. Então, com esse intuito, a cervejaria louvada vai comemorar amanhã, viu? Lá no Tap Room, que fica localizado na Rio Madeira, o ingresso é R$ 25,00. Então, você que é apreciador de uma boa cerveja, são mais de 25 opções de chope. Então, também venderá hambúrgueres, haverá concurso de fantasia. Ó, pega uma roupa verde aí, um chapeuzinho verde, corre lá para o St. Patrick's Day, lá na cervejaria louvada, porque vai ser muito bom. Então, agora, você que quer uma programação mais calma, mais tranquila, No domingo, dia 19, acontece a segunda caminhada solidária Movimento é Vida, lá no Espaço Alternativo. Será a partir das 6h30 da manhã e as inscrições serão até as 23h do dia 18. Você pode fazer as inscrições através do site www.simpla.com.br. Aproveite o final de semana com moderação. Se for beber, não dirija, peça um aplicativo. Um ótimo final de semana, viu, Caldeira? Eu volto com você nos estúdios da Rima TV. Muito bem, obrigado, Axel Amaral aí. Sam Patrick's Day, que faz referência, então, à cor verde, né? A você que tem uma camisa do Palmeiras, aí pode vestir a camisa do Palmeiras. Só não se esqueça que o Palmeiras não tem mundial, viu, gente? É, vai ter zoeira, né? Vai ter zoeira, mas é isso que nós temos para hoje aí também, portanto, está aí. E o recado foi dado, se for beber, não dirija.